Do Alto Minho e Influência Galega, o Mosteiro de Sanfins de Friestas sobressai na paisagem onde se insere, envolvido por uma monumental mata de carvalhos a 200 metros de altitude, desfrutando de amplas vistas sobre o vale do rio Minho. Destaca-se a Igreja Românica que remonta ao ano de 604 d.C., com alterações posteriores. A norte e a nascente da igreja, e em volta de um pátio, subsistem as ruínas do Mosteiro Beneditino de dois pisos, assim como de um aqueduto e pequenos anexos. No primeiro nível subsistem arcadas lavradas em granito e alguns interiores com abóbadas. Parte do pequeno claustro tem características do século XVI e o segundo nível apresenta já características setecentistas. Nele viveu, durante algum tempo, São Francisco de Borja, 1510 a 1572, da Companhia de Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto